Miles chega a comer aquela aberração que o Gary chamou de bolo de aniversário há 2 anos Acho que o pessoal não conhece o Gary Gente, o Gary é um streamer bem pequenininho Ele tá crescendo agora, mas O link dele lá do Twitch é Gary E tipo, ele mora na mesma casa com a gente E aí eu sempre vou lá E eu fiquei amiga dele Aí tipo, eu tava tendo uma reunião com a gente Eu tava na casa lá E ele tava streamando, fazendo um bolo Ele queimou o bolo Ele queimou o bolo O bolo tava cheirando a casa toda queimada Mano, ele pegou, o ovo tava podre Ele fez com o ovo podre Eu falei assim, que que é isso, cara? Aí ele mandou pra eu ver Eu dei RT no Twitter Tipo, eu fiquei Que porra é essa? O bolo tava preto assim Sabe quando você bate, tá duro? Assim, gente Como que pode que o bolo Ele falou que o bolo era muito difícil Era um bolo de laranja Tem tipo 5 ingredientes no negócio Tchau, tchau Tchau, tchau